Com o Frado e o Isaac Sousa, conceda a minha permissão para me referir ao nosso ilustre visitante, um dos maiores poetas brasileiros da contemporaneidade, o nosso Nuno Rao. Nuno, isto é Caxias, literatura. Senhor, você está na casa de Coelho Neto, você está pisando no solo da única cidade que está eternizada em dois dos principais símbolos nacionais. Na nossa flâmula oficial, na nossa bandeira nacional brasileira, há uma insígnia, ordem e progresso. Mas, insígnia aquela parte mais importante de um lema, extraída, exatamente do lema, escrito pelo caxiense, nascido do ventre deste torrão, Raimundo Teixeira Mendes. Quando diz ele, naquela época, 1889, o povo brasileiro, assim como a maioria dos povos ocidentais, acha-se vivamente solicitado por duas necessidades, ambas imperiosas e que se resumem em duas palavras. Ordem e progresso é o que nós estamos tentando fazer no momento. Ordem e progresso para a nossa nação, mas uma ordem democrática. Uma ordem na qual todos nós devemos estar unidos, participando para alcançarmos o progresso. Uma outra, um outro símbolo nacional brasileiro, no qual estamos eternizados, é a nossa canção do exígnio. É o nosso hino nacional brasileiro. Eu disse primeiramente a canção do exígnio, porque todos nós somos miscigenados. E somos muito mais adivindos congenitamente.